Música E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje vai ser mais um episódio Opa, que eu buguei aqui Vai ser mais um episódio da nossa série Summon Adventure E no episódio de hoje Eu não estou sozinho, pelo fato Primeiramente eu estou aqui acompanhado do Ralph Vai ser o primeiro episódio que o Ralph Vai estar aparecendo o Ralph, que é meu cachorrinho De estimação Minecraft E estou com a companhia aqui também Da Dirk Valka, mas ela não está sozinha Ela trouxe o dono dela Só para vocês entenderem, o animal trouxe o dono Quer dizer, o animal trouxe outro animal Para o meu vídeo Se apresenta aí, Dirk Pera aí, estou super Faz a voz aí que você quer fazer Pera aí, falta um pouco Ah, foi o seu da PP Cadê? Pera aí, você está onde, velho? Não! Seu burro! Seu animal! Seu burro! Seu animal, Dirk 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 Seu uma vaca, Dirk Eu não sou o Nath, não, velho Eu sou o Jumento, não, cara Nem xiga, não Eu não sou nem de Zinho Para ter cérebro de novo Ah, qual é? Pega ele, Ralph! Pega ele, Ralph! Não! Mata a vaca! Mata a vaca, Ralph! Ah, não, isso é bullying Não, tá bom Vamos parar de graça E vamos para o que interessa É mais um episódio da nossa série, galera E suma um advento E o Dirk, ele já cagou um pouco Na abertura aqui do vídeo E para começar A gente vai estar invocando aí Mais um summon Da nossa série E para começar aqui Eu vou passar para o survival Dirk, você já está no survival? Sim, só que eu precisava aí De um bagulho Ah, é verdade Eu vou voltar para o criativo aqui Vou pegar umas paradinhas aqui Ah, tinha aqui um botão Porque eu vou Vai Aí Precisar da ar De roupa Qualquer coisa Cara, meu óculos aí Ficou bugado Com a parada aí E Estamos aqui A nossa máquina de drinks Aqui, né? A nossa máquina Vem, monstro Aqui É a nossa máquina de bomba, né? Para a gente tomar bomba E ficar mega forte Essa nossa máquina Aqui de bomba Ela é baseada em Em batata doce E frango Essa é a nossa Essa é a nossa máquina, né, Dirk? É baseada em batata doce e frango E ela te dá Potência full extreme E eu vou Tomar umas bombas aqui Já estou forte suficiente Olha, já estou vendo até O efeito da bomba, cara Vem, monstro Vem! Ih, cadê o Ralf? Eu deixo o Ralf sentado Em algum lugar? Ah, está aqui, Ralf Não E Aqui É para invocar o capiroto E vamos ver quem Quem vai ser Quem vai invocar Vem cá, Bec Peraí É Não Seria uma pena Não, você matou o Ralf que passa Foi o cachorro, velho Ah, não, velho Matou esse cachorro Tá por causa disso Você será preso Quando acabar o vídeo Você vai ficar burro Deixa O Ralf quieto O Ralf que não é o Ralf Life E aí, vamos invocar o bicho? Tá, vai Agora eu estou pronto Tá Eu não Peraí, peraí Deixa eu testar a minha espada Ei, você não tomou bomba, velho Você não tomou bomba Ah, é Peraí Peraí, rapidinho Deixa eu testar a sua espada em você A minha espada em você Ai, desgraça Tá, susto Agora eu vou te matar O que você matou daqui O que você estava falando, cara? O que que é isso? Não Dá a minha espada Ai Velho Mas o que que é isso? O que que você estava falando, cara? Eu não estou falando Eu tomei bomba, velho Eu estou mó bombado Ai, velho Tá, vai Me dá as minhas coisas Eu só estou com a espada, velho E cadê você? Mas a minha armadura E a minha espada Cadê você, cara? Eu vi que você Eu estou aqui Eu não estou te vendo Eu estou aqui ao seu lado Sai, entra do servidor Tá Ô, desgraça É o que faltava Estou vendo que eu queria fazer um vídeo de 3 minutos E vai ficar quase 1 hora E não vai sair bom Olha, eu só estou com isso Tá, tá bom É isso, né? 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 Tinha andado um bug no bloco de comando E... Tinha andado um bug no summon também E tinha andado um bug em tudo Espera aí, cara Cadê o Ralf? Derk, cadê o Ralf? Eu tinha invocado ele Você invocou ele? Ele não estava Eu juro Não Cadê o Ralf, Derk? É sério Eu não matei ele Só se for aquela outra vez Aí eu matei ele Cara, você matou o Ralf? Sim Sim Para destivaca Cê sabe o que isso significa? O quê? Que eu vou ter que invocar o irmão do Ralf Pode, pode aí, cara E esse é o nosso summon, galera O dragão rádico, olha Agora o nosso summon aí, velho Você tá no survival? Não Que bom, né? Poder dar um carinho nesse dragão, sabe? Vem cá Vem cá Veja a hora de... Ver se até o par Só bater com a mão nesse bicho Não, não, bate não, bate não Pô, olha a vida que mulher castor Nossa Eu sou forte Te fode, Otá Te fode Não Não Sai, sai, sai Sai, sai, sai Te fode Não Te fode Não Não, dois não Ah, três Quatro Cinco Te fode Maldito Isso É pelo Ralf Isso É Você matado Ralf Desgraçado Maldito Filho da mãe Isso Ah, matou Que mais rio De ser matado Desgraçado Ah Isso É pelo Ralf Isso É Pelo Ralf Morreu Maldito Isso Foi pelo Ralf Isso Foi pelo Ralf Vem